Há uma coisa bacana que eu gostei aqui em Porto Seguro É a clareza com que o pessoal dos restaurantes, por exemplo, tratam os clientes Todos, praticamente aqui na Passareia do Alco, tem o cardápio com os preços declarados aqui para os clientes E não são exorbitantes em relação a outras cidades aí Olha aí pra você ver Muito legal E aí, pessoal, de Belzonte, eu tô aqui com a Alexandre em Porto Seguro Bahia na Barraca da Amada Presta atenção Eu tenho a lua de mel pra quebrar a cama do hotel Namoro pro lado, cobre o vizinho do lado Mas ela me deixou a coé cacá e pirante de calcinha Tem o chupo ao gozo Você chupa, você gosta mais de todo mundo Mas só o canudinho Fazemos a xoxota, a lisinha rosadinha molhadinha no final pra dar assim, ó Tem cabaço, viu? E eu tenho tira, chifre, com maracujá pra deixar o porro no manso Meu capeta, levanta até o pau no nariz e cresce cabelo na cabeça Mas cuidado É um capeta, dois capetas, três capotas, ó Sabe como é que tem uma xoxada, né, Alexandre? Bota na boca e faz igual a monta de barco Valeu, Neve, tamo junto, pessoal de Belzonte Alô Vai ser difícil publicar Valeu, Neve, tamo junto, pessoal de Belzonte Alô Aí, ó Encontramos até uma barraca indígena aqui, ó Com o Beto aqui, ó Fazendo propaganda do trabalho dele, ó Aí Vira os trabalhos artesanais Aí, galera, olha só esse restaurantezinho aqui em cima Muito bacana, assim, muito estilo tropical Bem aqui na passarela do álcool Olha a visão Que se tem aqui de cima, olha Aí a passarela Segue aí pra baixo, aí, ó Aqui dentro da área histórica aqui E bem de frente pro mar Muito bacana, muito alegre, muito animada aqui em Porto Seguro Oito e meia Vou dar com cara de que esse negócio aqui para Fácil não, hein Muito legal Bacana Então, daqui pra lá, pessoal, olha só Continua o centro, assim, histórico Mas aqui nós ganhamos uma Uma espécie de calçadão, olha Onde Também continuam As barraquinhas E dá-lhe opções Eu acho top demais essa modernidade Em conjunto com o histórico Que é Por exemplo, essas lojinhas Aqui é artesanato, né Segurando o O conceito aí De histórico também Mas quando você chega em moda praia Em bares, em restaurantes Em Relojoarias Aí nós estamos falando de Modernidade E isso Combinado com o histórico É muito, muito legal de se ver E segue-se aí As barraquinhas Agora já miscigenados Com alimentação Olha aí Ali lá vai um trenzinho Nós vamos continuar descendo aqui E registrando aí mais De Porto Seguro Acabei de encontrar ali O camarada aí do Instagram Que filmou a gente lá Também aí Se quiser conhecer Porto Seguro Segue o Instagram dele aí É isso aqui Que nós temos aqui Terima Caxi Olha o tamanho da entrada da loja Agora Olha o tamanho da loja Cheio de coisas Esotéricas Que louco Que louco Olha que mesa Bom Aqui pelo jeito Tudo é espiritualizado Olha aqui Tartaruga Estabilidade Proteção Organização Sabedoria Cachorro Elefante O cachorro Lealdade Habilidade Para amar Incondicionalmente Olha Essa mesa Aqui tem um cavalo Cara Que louco Muito doido Muito doido Vem Nossa Deus Olha Olha A dimensão da loja Gente Não chegamos no fundo ainda Que maluco Tem muitos artesanatos Aqui Dos deuses Indianos Agora Entendi O Kerima Que doideira Os sons dos bambus Muito legal Muito legal Muito bacana Bacaníssima Gente Gente Muito doido Muito doido Dessa Porto 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 Seguro Quer conhecer Porto Seguro Entra lá Instagram Porto Seguro Dicas Que O E Aqui Legal 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 E Quando você Vê a entrada Eu fiquei Assim Loco Não estou só enxergando eu sou eu sei como eu me conheço eu conheço a gente tá aí ó o nosso colega aí do Porto Seguro dicas tá aí é muito obrigado Parabéns tem uma cinco demais aqui que isso encanto ainda não acabou e não tem sinais de acabar olha aqui agora as casas viraram aqui no calçadão de um lado do outro tudo restaurantes e aí chegado bom ou não oi top lindo viu muito bem organizado que bacana gente igual disse tem os preços ali ó ó parece ali já é muito bacana e assim aqui vai miscigenando alimentação loja de souvenirs e moda praia nós chegamos aqui não é uma área aqui calçadão especificamente happy que legal é chamado o beco olha aí legal não pegou mas se quiser eu pego Chegamos aqui No finalzinho aqui Dessa área das barraquinhas Aí E Essa parte histórica Que se transformou em comércio Alimento e serviço E essa é a praça Da bandeira Tá aqui Olha aí E tá rolando ali Uma música ao vivo ali ainda Vou fechar aqui então Com a imagem aqui É isso aí então gente Vou fechando esse vídeo aqui Com essa imagem aí Maravilhosa Dos primeiros habitantes aqui Dessa Costa do Descobrimento Porto Seguro, Bahia Praça da Bandeira É isso aí Valeu Chegar aqui A Beira Mar Cadê a Balsa E aí E aí E aí E aí Amém.